... ganha ainda maior intensidade e atenção, Pedro Santos viu o cartão amarelo e o Boa Vista tem uma soberana oportunidade de reduzir a desvantagem, está preparado, Nelson, a resposta, Rogério, atenção, o árbitro foi peritório a apontar para a marca do castigo máximo e vai partir, Nelson, atirou o golo do Boa Vista, golo da equipa do Boa Vista, 2 a 1, marcou o Nelson na conversão do castigo máximo. ...